E eu já vou logo de cara perguntar pra você Vai, eu vou responder, não tô nem aí Então tá, olha pra câmera pra galera ver se você não tá mentindo Matheus, fiquei sabendo, algumas pessoas me disseram, não vou dizer queimpa, não queimar Mas disseram pra mim que você, quando voltou de Sorocaba, estava chateado com o Ju... Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini E tá começando mais um vídeo de futebol no nosso canal Então deixa o seu joinha, deixa o seu like aqui no vídeo Pra ajudar o vídeo a chegar em todo mundo, tá bom? Deixa o joinha, só clica ali ó, like, like, like no vídeo E se inscreva no nosso canal pra gente bater 7 milhões de inscritos galera Tô precisando disso, a gente precisa disso mano Então se inscreva, que daí você recebe os vídeos do nosso canal É um vídeo mais legal que o outro Tem jurinho jogando bola, tem as brincadeiras aqui do nosso canal Desafio, convidado, tem muita coisa fera Então mano, não deixe de se inscrever aqui Trouxe aqui mais uma vez Matheus Põe uma música de rap aí, olha isso Poderia entrar, vai, ajuda Matheus Tá ligado E o Matheus E eu quero gravar um vídeo com o Matheus Revelando algumas polêmicas Porque até eu sei uma coisa Sobre você Que você andou falando E eu quero saber se isso é verdade ou não Tá? Momento de extensão aqui no vídeo do vosso canal Atenção Um vídeo revelando polêmicas Eu fiz o gol Eu venci o desafio Eu pergunto para o Matheus uma polêmica Se ele venceu, ele pergunta pra mim Fechou? Então beleza Muito like no vídeo Se inscreve no vosso canal pra gente bater 7 milhões de inscritos E vamos pro primeiro desafio Nossa, tô podre Primeiro desafio do vosso canal de hoje É bola Rolando Se eu vencer Eu já vou fazer essa pergunta polêmica Só pro Matheus Se eu perder Eu vou deixar ele perguntar qualquer coisa pra mim Galera, então muito like no vídeo Polêmica Eu sei que vocês gostam Então deixa muito like nesse vídeo Bola Rolando Primeira Vai Como é a música que você cantou agora? Eu tô voando alto Fico na minha luta aí Trabalhando dobrada Tchau, 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 tchau Eu tô voando alto Fico na minha luta aí Trabalhando dobrada Caralho Tá sacanagem Tô voltando Canta de novo a música Eu tô voando alto Fico na minha luta aí Trabalhando Vamos pra terceira Vai Não, não Que merda Podia ter entrado ângulo de novo, né Eu ia ficar feliz da vida Fiz dois Matheus tem que ir melhor que eu Pra poder fazer uma pergunta polêmica pra mim Caso contrário Eu faço pra ele Já não fazia os dois Eu já me lasquei já Errar os dois primeiros Eu já Não vou nem chutar o terceiro É Eu ia ouvir da outra Eu ia ouvir da outra Bora Agora sim Bom, primeiro desafio Quem venceu O mestre Fala assim, vem cá O mestre venceu Não Fala Eu perdi Fala, o mestre venceu O mestre venceu Aí, é isso que eu gosto Eu passava de palmas pro Matheus E sua honestidade aqui no vídeo do nosso canal Galera Agora vamos lá Como prometido Uma pergunta polêmica pro Matheus E eu já vou logo de cara Perguntar pra você Vai, eu vou responder Não tô nem aí Então tá Olha pra câmera Pra galera ver se você não tá mentindo Matheus Fiquei sabendo Algumas pessoas me disseram Não vou dizer queimpa Não queimar Mas disseram pra mim Que você Quando voltou de Sorocaba Estava Chateado com o Juninho Não Não, pode falar Agora você tem que falar Não, eu não fiquei não Não fiquei bravo com ele não O que eu fiquei chateado É que eu achei que ia lá Fazer o teste no São Bento Fazer todas as coisas Que infelizmente não deu sorte Tá Mas por que então Que falaram pra mim Que você ficou chateado com o Juninho Ah, eu já não Que ele te fez alguma coisa Não 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 Então por que falaram isso pra mim Ah, eu já não sei Mas eu não fiquei magoado por ninguém não E por que então Você ficou magoado por quê? Que eu achei que ele ia lá Conseguir no São Bento Fazer um teste Tá, mas A gente sabe Peraí galera A ideia era realmente Levar o Matheus Fazer o teste A gente não avisou ninguém A gente só foi pra lá Certo Levamos ele E óbvio O Paulistão foi cancelado Você viu que foi cancelado? Tinha o jogo do São Bento Com o Palmeiras Eles estavam tudo viajando Já pra ir pro jogo E cancelou o jogo Então tava uma bagunça Os caras tiveram que voltar O Covid também Então a diretoria Não sei nem se tava trabalhando Não tinha como ir no clube Levar o Matheus Realmente a gente ficou sem o que fazer Por isso que você não fez o teste Entendeu? Você não tem que ficar chateado Uma hora Com certeza Uma hora vai melhorar tudo isso aí Aí você vai pra lá E se você mandar bem Você vai passar Não é isso? Com certeza Tá treinando? Tá mesmo? Que dia? Segunda e quarta Só segunda e quarta? Você acha que tá bom? Não Então tem que treinar mais Vai que os caras ligam e falam Ó, mô, cola aí amanhã Tem que treinar, Matheus Tem que treinar Tem que tá preparado Vou treinar todo dia Então é isso Então pergunta polêmica Eu juro que eu achei Que ele tava chateado com o jurinho Falei, mas mano Por que que ele era chateado com o jurinho? Não tem motivo Então agora descobrimos o real motivo É que ele queria ter feito o teste Emissão Bento E não rolou Mas não foi por causa da gente Foi porque justamente A gente tá em pandemia E não tinha como fazer Entendeu? Mas tudo bem Vamos pra próximo desafio então Mesmo esquema Três pra cada Quem fizer mais Pergunta polêmica pro outro É isso aí galera Bora lá Próximo desafio Bola por cima Você começa ou começa? Você começa 3, 2, 1 Joguei Pra fora Pra fora Tchau, tchau bolinha 3, 2, 1 Joguei Pra fora também Pra fora também Tchau Mateus Pra fora também Terceira E última Joguei Pra fora Ele chutou as 3 bolas pra fora Olha que bom Que bom Agora é minha vez Se eu fizer algo já era 1, 2, 3, 1 Vai Pô, a bola ela pingou Ela demorou Pegou de canela Você viu? 1, 2, 3 Caralho Podia ter entrado Olha a cara dele Ele entrou Vai 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 Foi Não Não Pode tentar Pode jogar a luba Pode pular Fazer o que quiser Não vai conseguir Vencer Tô impossível Tô impossível Eu sou o melhor Youtuber de futebol do mundo Pronto Entenda isso Mais uma pergunta polêmica Que eu pergunto pra ele Quero saber agora Uma coisa bem legal Tem a ver com sua vida amorosa Pode falar Foi a música romântica A gente chama Pode falar Mateus É o seguinte Tivemos uma participante do Big Brother do vosso canal Do BBB do vosso canal Patti Girl Que a Emily gravou comigo um vídeo aqui também Uma trollagem com a Isa Fiquei sabendo também Não vou falar por quem Mas Que vocês dois estão Ficando aí Não Ela tá namorando Ela tá namorando Mas pera aí Fala pra câmera então O que aconteceu? Mas não aconteceu nada Ela tá namorando? Tá Quem? Ah é um cara lá do cowboy Como você sabe? Que eu vi no Instagram dela E você ficou triste? Não Mas você queria ter ficado com ela? Não sou talarico não Mas você queria ter ficado com ela antes? Não sei Ah ele queria Ele queria Não fala pra mim O que aconteceu? Vocês chegaram a conversar? Não A gente nunca conversou assim Ninguém conversaram? E por que que tava falando isso então? Você ficou triste né Que ela tá namorando? Tá louco Ficou sim Tá louco Ficou triste que a menina tá namorando Ué velho Não sei Você tinha as outras intenções com ela Às vezes Tá maluco Vai ficar triste não Esse talarico só ficou triste Pô Se você queria Não fica triste não Certeza? Galera Comenta aqui se você acha que ele tá sendo honesto Ou se ele está mentindo pra câmera Eu vou descobrir essa história limpa Eu vou tirar essa história limpa Muito like galera Se vocês gostaram dessa pergunta E agora vamos pra última pergunta Quer dizer Pro último desafio E a última pergunta polêmica Então Não esquece de seguir a gente no Instagram Tá aparecendo aqui embaixo O meu João Rocino e 7 Vai lá me seguir Vai ter sorteio Vai ter Vai ter E Que mais? Pix pros seguidores Pix pros seguidores É isso Vou mandar o Pix pra todos os seguidores Instagram é MFelipe6 Segue lá rapaziada Na moralzinha Por favor Nunca pedi nada pra vocês João 8 e 5 É isso aí Não esquece que a gente tá gravando aqui no Gleba Beach Soccer Não esquece que a gente tá gravando aqui no Gleba Beach Soccer Em Londrina Então não deixe de vir com isso Aqui é muito legal Tem beach tennis Chute vôlei Society Tudo Muito top Muito top Agora vamos pro último desafio Mudando tudo Chute de longa distância É isso Longa distância Vai errar Nossa Você errou Nossa Ele errou Gente É do chute A goleira Eu tava lá Ai 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 Mateus Vai acabar com tua vida Aqui se eu ganhar mais uma Como que eu erro isso? Era o gol da vitória Não da vitória Não conheço uma vitória Entendeu? Entenderam? Não era o gol da vitória É o gol Quer ganhar? Eu pegou no chute Bora Vai tomar no lado Esse golinho Vai embora Ai 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 Agora é pra acabar Eu vou fazer Prometo pra vocês Que eu vou fazer Se eu fizer Eu quero que todo mundo Que tá vendo o vídeo Vá me seguindo no Instagram Vai pergunta pra mim Não Mateus Eu vou responder Uma polêmica aqui Então Pra acabar o vídeo Pode perguntar Gente é o seguinte Eu fiquei sabendo A gente foi lá Pra Sorocaba Agora Semana passada O Rocinho deixou Algumas coisas dele lá Eu fiquei sabendo Que ele ia morar lá É verdade? Não é verdade Eu esqueci Algumas coisas lá Não vou morar lá não galera Tanto é que a gente gravou Um desafio E eu venci o desafio E não precisarei Morar em Sorocaba Pelo menos agora Tá? Nesse momento aí Mas mais pra frente Sei lá Quem sabe né? Muito obrigado no vídeo É isso Todas as polêmicas respondidas Descobrimos que o Mateus Não Que o Mateus Não está chateado Com o Juninho E sim por não ter feito O teste No momento Então Muito like no vídeo Se inscreve no nosso canal Compartilha pra todo mundo Muito like E aí Tchau 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 Tchau